O grande Rubem Alves, um dia, falou sobre quem nós somos. Gostei sobre essa ódio e a vida correta. Somos as coisas que moram dentro de nós. Por isso há pessoas que são bonitas. Não pela cara, mas pela exuberância do seu mundo interno. Como é seu mundo interno? Pense nisso. Até mais.